O que é o conflito de Davi? Nesse período da vida de Israel, houve conflitos constantes que provocaram muitas mortes. Por um lado estava a família de Davi em Hebron e por outro lado o grupo de Apner que controlava Isbozete. Este aqui é apenas um exemplo dos muitos conflitos existentes. Quer ver? Um conflito entre Isbozete e seu comandante a respeito de uma concubina de Saul fez com que Apner, muito bravo, muito irado, decidisse entregar todo Israel a Davi. Outro exemplo, Joab assassinou Apner em vingança pela morte de seu irmão Azael. É lamentável quando há problemas de relacionamentos que levam a discussões e, em alguns casos, como vimos aqui, à morte. Mas então, o que devemos fazer? Tomar cuidado para não ser instrumento de vingança, ocupando o lugar de Deus como juiz das circunstâncias. Não assuma a liderança de acontecimentos, fatos ou pessoas que devem ser liderados por Deus. Se Deus está à frente de tudo, seus planos e propósitos serão promovidos, porque o que Deus pensa e faz sempre é o melhor, sempre é o mais importante e sempre é uma bênção para todos nós. Que Deus acompanhe você no dia de hoje.